Vamos aí falar da abertura do plantio, enquanto eu melhoro aqui. Olá, amigos da ProSoja, olá, amigos produtores de soja do estado de Goiás. Satisfação muito grande estar hoje aqui em Paraúna, principalmente com o senhor Edgar, com o Rogério, com o Flávio, com o Pedro Hugo, nossos anfitriões, e damos início às tratativas para a abertura oficial, ao evento de abertura oficial da colheita de soja safra 2022-2023. Olá, produtores associados da ProSoja. É um dia muito especial para nós aqui, cidadãs de Paraúna, receber esse evento na Fazenda Santa Bárbara dos meus amigos Macarrão e Rogério. Então, nós traçaremos estratégias importantes, um belo evento para que possamos atender da melhor forma possível. Estamos ansiosos para essa data, no dia 25 de setembro, na abertura do plantio da soja. Boa tarde a todos, companheiros, produtores. Estamos aqui como afentriões da abertura da soja, no dia 25 de setembro, convidando a todos para participar do evento. Estamos aqui trabalhando com o maior carinho para recebê-los a todos e para termos um grande evento. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.